Olá, raposeiros! Tudo bem com vocês? Pessoal, estamos aqui de volta no LEGO Marvel Vingadores ou LEGO Marvel Avengers, já aqui lutando contra os Chitauris. Olha só os Chitauris. Estão aqui, ó, em favor do Loki, né? Estão aqui para tentar dominar o mundo com o Loki. Mas a gente já sabe, né? A gente já assistiu o filme, sabe que isso não vai acontecer. E a gente já sabe que esse plano do Loki aí vai dar totalmente errado, né? Vamos aqui, a gente tem que acabar com mais dois Chitauris. Eu ia falar quatro, mas a gente já destruiu dois ali. Beleza. Ameaça Chitauri, por enquanto, né? Foi neutralizada. Mas esse bichão ainda não, hein? Esse bichão ainda... Olha o tamanho desse bicho, cara. Olha o tamanho desse bicho. Se você não assistiu o filme, eu não vou falar quem é que vai deter. Ó, ataque especial, ataque especial, ó. Muito bom, viu, Vinha? E Capitão América aí, fazendo ataque especial. Então, é... A gente já sabe, né? Se você não assistiu o filme, a gente já sabe quem é que vai acabar com aquele, né? Aquele monstrão voador ali. Se você não sabe, espera aí que você já vai saber quem é que vai acabar com a vida dele, né? Beleza. Para a gente passar aqui, vai precisar do escudo do Capitão para apagar o fogo. Vamos lá. Isso aí, Capitão. Seu escudo apaga fogo também. Nem eu sabia disso. Agora, precisamos de uma combinação de ataques. Uma combinação, na verdade, de habilidades aqui, ó. A gente vai usar o Capitão América para impulsionar, né? Para jogar a Viúva Negra para cima. Calma aí, deixa eu voltar. Beleza? E agora, coloca a Viúvinha. Olha só, igual no filme. Essa parte tem no filme, cara. E agora, com vocês, com a palavra Maria Hill, dando um resumo do que basicamente vai acontecer agora. Vai ser preciso mais que frases engraçadinhas e berros do Hulk para vencer esses gigantes alienígenas. Nossos relatórios indicam que, além de serem assustadores, eles são protegidos por um tipo de armadura reforçada que parece bem difícil de romper. Para ter alguma chance de fechar aquele portal e derrotar o Loki, vocês terão que avançar juntos como vingadores. Ei, acho que dá para transformar isso em frase de efeito. Boa sorte, equipe. Diretor Fury, o Conselho tomou uma decisão. Trata-se da ilha de Manhattan. Até ter certeza que minha equipe não os deterá, não ordenarei um ataque nuclear contra a população civil. Ok, vira, vira, menos! Ok. O que é isso? O que é isso? O Vingador mais forte é claro que é o Thor. Brincadeira. Vamos lá. A gente tem que acertar aquele negócio lá em cima. Aê. Boa. E agora vamos construir aqui um dispositivo para carregar energia. Calma lá. Hulk, dá um jeito nesses caras. Ah, ataque de combinação aqui. Eita. Calma aí. Sumiu o inimigo. Daqui a pouco a gente faz o ataque de combinação do Hulk com o Thor. Para a gente ver como é que fica, hein? Ok. O Hulk levou até um choque ali. Vamos carregar aqui energia. Belezinha. Acendeu aqui aquele negócio e deu um curto circuito. Agora dá para passar. Só dá um socão ali com o Hulk ou com o martelo do Thor e dá para passar. Vamos lá, Thor. Boa. Aqui, ó. Vamos ver. Dá para usar. Olha lá. Ataque especial dos dois. Olha só como é que é o ataque especial dos dois. O Hulk faz aquele ataque de esmaga lá que ele faz no Loki, só que ele faz no Thor. Eu não sabia disso, não. Agora a gente tem que acertar aquele bichão lá atrás. Boa. E agora tem que construir aqui um negócio de pegar para o Hulk tirar essa parede da frente. Beleza. Hulk, esmaga eles, hein? Esmaga eles, Hulk. Boa. Puxa esse negócio aí. Puxa. Bom. Joga longe. Aê, garoto. Vamos lá. Continua. E aqui, socaço do Hulk. E agora a combinação de poderes. Vai ser o Thor primeiro. Depois o Hulk. Opa, calma aí. Agora sim. Olha aí quem vence o bichão, hein? É o Thor e o Hulk. O Hulk. Senhor, temos um pássaro em movimento. O diretor Fury não está mais no comando. Anular ordem 7, alfa, 1, 1. Alfa 11 confirmado. Stark, está me ouvindo? Tem um míssil a caminho da cidade. Quanto tempo? Três minutos. No momento. Aconte enviado. Capitão, o banco da rua 42, depois da Nesca. Eles pegaram um monte de civis ali. Deixa comigo. Parece que a entrada normal do banco está bloqueada. Vocês vão ter que forçar a entrada. Vamos lá. A gente está aqui agora com o Capitão América e também com o Gavião Arqueiro. Vamos aqui ter que ajudar uns civis que estão ali presos no banco. Acho que é um banco. Ataque especial do Capitão com o Gavião. E vou ter que lançar uma flecha de explosivo aqui, ó. Nesse dispositivo de prata. Ok. Muito bom. Por enquanto, tudo bem. E agora, tem que montar um dispositivo ali em cima para acionar com o escudo do Capitão América para, né, ativar o elevador. Muito bom. Boa, Capitão. Olha lá. Tem até um minikit lá em cima que a gente só vai pegar depois, né? Agora não. Ah, esqueci. Agora tem que lançar uma flecha para derreter aquele metal com o Gavião. Agora sim, gente. Agora sim. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Belezinha. Agora apaga o fogo aqui. E a gente vai fazer uma cordinha para ir para o outro lado. Aqui, ó. O Gavião agora lança ali. E lança também ali na frente. Ok. E agora com o Capitão a gente prossegue. Boa, Capitão. Beleza. Agora troca para o Gavião. Ignora os inimigos. Joga a cordinha. E agora puxa, meu querido. Puxa isso aí. Pronto. Agora temos acesso ao banco. Agora quem vem ajudar é o Thor. Agora é a dupla Thor e Capitão América. Uma ótima dupla, hein? Só não é melhor que a dupla Thor e Hulk, né? Os dois, né? Não tem o que falar. Vingador mais forte. É engraçado o filme do Thor Ragnarok lá que o Thor, quando ele vai entrar na nave, né? Aí a nave pede no Queen Jet da Shield, né? Aí o Queen Jet pede uma senha, né? Pra poder acessar os arquivos. E aí ele tenta a senha Vingador mais forte. Como se ele fosse o Vingador mais forte. Aí depois quando o Hulk... Aí a nave não aceita, né? Aí quando o Hulk volta, o Hulk fala lá... Vingador mais... Não, é... O Hulk fala que é Bruce Banner, né? Aí a nave fala... Bem-vindo, Vingador mais forte. Beleza. A gente vai construir um dispositivo de energia aqui pra desbloquear a portinha ali na frente. Ok? Carrega esse martelo aí, Thor. Boa. E agora carrega a energia aí do local, né? Explodiu a máquina de dinheiro, ó. Ah, agora tem que apagar com o Capitão. Boa, Capitão. E os Chitauros já estão esperando ali, ó. Já estão esperando ali do outro lado. Vai, Capitão. Vai, 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 vai. Isso! Boa, menino. Boa, Steve. Steve Rogers. Pronto. Vai, Thor. Se livra desse cara aí logo. A gente tem muito o que fazer aqui, tá? Não fica de brincadeira, não. Como diz o Capitão no primeiro filme do Vingadores, tava tirando o cochilo, né? Não tira o cochilo, não. Eu já assisti tantos filmes do Vingadores aí que eu sei quase tudo, hein, pessoal. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. E, aliás, né, aliás, esse mês aí de abril já vai chegar o tão esperado filme do Vingadores Guerra Infinita. Comenta aí se você vai assistir na semana de estreia do filme. Comenta, cara. Comenta. Eu vou tentar, né? Porque vai ser difícil. A venda de ingressos vai ser difícil. Está que essas coisas ainda estão vindo. Tem uma bomba chegando. Explosão em menos de um minuto. E eu sei exatamente onde botar. Explosão em menos de um minuto. Explosão em menos de um minuto. Peguei. 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 Agora vai vir aquela cena, pessoal, do filme Que muita gente gostou Muita gente achou engraçado Quando esse filme foi lançado Na época de sua estreia Que é a cena da luta entre o Thor E o Hulk, cara É muito engraçado mesmo essa cena Vamos lá Viuvinha Dá seu jeito aí Ih, não é agora Não é agora, calma Ih, ou é agora? Ah, agora sim Acho que tem que indicar aqui, pessoal Quais os inimigos que o Hulk deve Enfrentar Ou Quais são os locks falsos e verdadeiros, né? É agora, hein? Olha só É a cena do filme É assim mesmo no filme, pessoal Deus fraco Beleza, o Hulk jogou o cajado do Loki lá pra cima E agora a gente vai ter que usar pra desativar ali o Tesseract Deixa eu ficar invisível aqui com a viovinha pra subir Na verdade, tem que desativar Tem que desativar? Isso aqui é pra desativar? Não, isso aqui é pra salvar o jogo Nada a ver Ih, calma aí Vou ter que acertar os alvos agora Não Ué Ah, nossa É porque essa escada não pode pular, pessoal Essa escada não pode pular, tá? Essa escada aí você tem que subir Do jeito que ela tá ali Beleza, uma ventilação Pra gente subir Deixa eu enfrentar os Chitauris aqui E aqueles de baixo a gente deixa lá E agora é hora de desativar o Tesseract O mais forte da Terra É óbvio que é o Hulk Não sei Quem você acha que é o mais forte da Terra? Beleza Aí no caso tá mostrando pra gente Que tem umas fases novas pra gente jogar Essas fases aí são três fases Basicamente eu considero fase extra, tá? Porque não são fases necessariamente da história É uma fase da história do Capitão Do filme de Soldado Invernal É uma história do filme Do Homem de Ferro 3 E é uma história do filme Do... Calma aí que eu tô esquecendo de uma Do Thor Do Thor lá o... Mundo Sombrio Que é o segundo filme do Thor, né? Beleza, vamos passar e finalizar aí A história dos Vingadores do primeiro filme, né? Continuar a história Vamos, Stark Não está desacelerando Não está desacelerando O que aconteceu? Por favor, diga que ninguém me beijou. Vencemos. Tudo bem, né? Tudo bem, bom trabalho, gente. Ainda não acabamos. Bem em frente à estação, no que foi descrito como um ataque extraterrestre, os heróis do grupo conhecido como Os Vingadores têm sido motivo não só de conforto, mas de comemoração. Maravilhoso saber que eles existem, sabe? Que alguém zela por nós. E te amo todo! E aí ele vai pum, pum, e aí no ar um pum, e aí o cara perdão começou a andar e rá! Eu me sinto seguro com aqueles caras lá fora. Eu só, só queria dizer obrigada. Sua súbita aparição e igualmente súbito desaparecimento. Uou! É pessoal, conseguimos concluir aí a história, as fases da história do Vingadores, o primeiro filme, tá? Mas vai ter continuação. O Thanos ali igual no pós-créditos do filme mesmo. Do primeiro filme do Vingadores apareceu no pós-créditos, no pós-créditos, o Thanos, né? E aí E aí O que é isso? Só é a da fora de circulação. O que temos vale mais do que qualquer um deles imaginou. Harry Strugger, Fury revelou tudo ao público. Tudo o que ele sabe sobre. Esse não é um mundo de espiões. Nem mesmo um mundo de heróis. É a era dos milagres, doutor. E não há nada mais horribilante que um milagre. Temos que tomar a base operacional. Podemos começar.